A Savene é uma empresa portuguesa com sede em Ilhavo e que existe desde 87. Começou com o propósito de servir as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e desde então tem vindo a aumentar o leque de produtos portugueses que exporta. A Savene nasceu há cerca de 25 anos. Começou por trabalhar com os imigrantes por todo esse mundo, prestando um serviço onde lhes facilitava a chegada das mercadorias nos respectivos camiões e eles teriam o tempo mais ocupado, estariam mais livres de vir frequentemente a Portugal para fazer as suas compras e de falar com os seus fornecedores. Para além de exportar produtos de outras marcas, a Savene tem também várias marcas próprias. O setor do vinho é assegurado pelos Wines & Winemakers, grupo associado à Savene. O produto mais forte da marca é um conceito inovador que se dá pelo nome de Azul Portugal. O Azul Portugal é uma marca própria. No fundo, fui eu que a registei em nome da Savene, mas é uma marca pertence ao grupo dos Wines & Winemakers. Nesse grupo estão identificados 11 produtores das 7 diferentes regiões de Portugal. Tenho no grupo agregado a esse conceito e ao grupo 4 enólogos. O conceito consiste numa gama de 7 vinhos diferentes correspondentes às várias regiões vinícolas de Portugal. Pensamos fazer o conceito Azul Portugal como um conceito de vinho português, onde as pessoas podem, numa prova entre amigos, num piquenique, num fim de semana, fazer uma mini-prova, um mini-concurso, uma brincadeira entre amigos, porque são 7 regiões, são 7 garrafas diferentes. Com o passado marcado pelo crescimento e expansão, a Savene só pode pensar o melhor para o futuro. Os planos para o futuro é que este conhecimento que levamos das regiões com o Azul Portugal, que as pessoas depois queiram ir provar ou verificar outras qualidades, vinho de mais qualidade da região, vão à procura das marcas dos próprios produtores. Mais, o que é que eu posso dizer, sei lá, depende do futuro, dos volumes que se possam atingir. Neste momento não está muito mal, estão em cerca de 800 mil garrafas, o que nos surpreende bastante. A Savene tem como mercado mais forte o Luxemburgo, mas chega já a todo o mundo. Por isso, esteja onde estiver, a empresa fará chegar até perto de si os sabores de Portugal.